Pense na coisa mais chata que poderia te acontecer agora. Se você pensou numa reunião para uma apresentação de um projeto, você não está sozinho. Hoje a gente vai conhecer uma empresa que está crescendo justamente por isso. Olá, eu sou Pedro Mello e hoje a gente vai conhecer a história do João e do Eduardo, donos da SOUP. Eduardo e João, conta para a gente como é que vocês tiveram essa ideia de montar a SOUP. SOUP significa State of the Art Presentations, né? Traduzindo para português, porque... Apresentações no Estado da Arte. Eu fiz uma pós-graduação em Administração, MBA em Marketing, e foi nesse MBA em Marketing onde teve uma sementinha da SOUP também. Ah, é? Todas as apresentações que eu fazia no final de cada matéria, fazia de um jeito diferente. Contava a história, fazia com visual legal. E os alunos começaram a se interessar e me contratar para fazer as apresentações de finalização de matéria deles. E aí eles começaram a me contratar também para fazer trabalhos na empresa onde eles trabalhavam. É, pô, a gente sempre queria ter um negócio e eu, Edu... Vocês se conhecem por esse tempo? Somos primos. Eu os conheci pela internet. Eu sou amigo de um primo deles. Por diversas circunstâncias de coincidências, eles sabiam que eu trabalhava com isso. E aí quando eles pensaram em abrir a empresa, eles já vieram falar comigo. Ó, nós vamos abrir assim, o que você acha? E aí eu não botava a pé, a verdade era. A gente criou um conceito e um método que ajuda os clientes a transformarem suas apresentações para os momentos de venda de ideia, de reuniões internas, externas, palestras. Desde o desenvolvimento do raciocínio e roteiro, até o desenvolvimento visual da apresentação, treinamento do apresentador e, eventualmente, outros serviços para melhorar a venda da ideia. E quando que surgiu essa ideia? Quando a gente descobriu que as empresas se comunicavam muito bem em outras mídias e no momento de fazer uma venda grande, fechar um grande negócio, onde tinha um grupo de pessoas ou uma pessoa numa sala de reunião, que as empresas fazem uso do PowerPoint, né, daquela apresentação, existia muito amadorismo, era feito dentro de casa, às vezes delegado para o estagiário ou para a secretária e o apresentador tinha uma performance muito baixa. Vai aparecer um cidadão, um ser humano, uma personalidade, de uma... defeitos, qualidades, mas vai aparecer esse... essa pessoa. O foco está na pessoa. E esse foi o grande diferencial. Isso fez com que muitas pessoas falaram, pô, que legal, aumentou a minha capacidade de comunicação. Você era consultor antes, você era um consultor de empresas. Trabalhei quatro anos numa empresa multiracional, o NACCENTRE, que é uma empresa de consultoria, e como consultor fazia muita apresentação. Só que não foi só na consultoria. A gente começou a prestar atenção que, em vários momentos, as empresas reclamavam muito do PowerPoint. Putz, mais uma apresentação chata de PowerPoint. Se você tem um produto bom, um serviço, uma ideia, um projeto, por que não criar o mesmo efeito, o mesmo impacto que um filme bom cria na audiência, que um livro bom cria na audiência? Para a gente, apresentação significa você integrar abordagem, ferramenta e apresentador capacitado para desempenhar bem aquela apresentação. Aonde que vocês começaram? Como é que foi o primeiro escritório, a primeira experiência, a primeira mesa de trabalho? O pessoal não foi uma garagem, porque é como se fosse, né? Foi... O primeiro escritório nosso foi na Faria Lima, com 15 metros quadrados. E vocês abandonaram suas carreiras e foram direto, enfiaram a cara? Eu abandonei diretamente minha carreira e cuidei do negócio no começo. Ele ficou meio tempo como consultor, mas durante pouco tempo a demanda foi muito grande. E aí depois ele abandonou a consultoria e ficou full time, dedicado ao negócio da Soap. No começo a gente fazia tudo, né? A gente dividia o produto mesmo, a confecção do produto. A gente fazia o roteiro junto, né? Desenvolvia a identidade visual, entrava no PowerPoint, começava a criar os slides um do lado do outro, dando ideia. Juntos. Fazia o brainstorming antes, fazia o slide e ia treinar o apresentador. Os dois juntos, em tudo. Aí chegou uma hora que a gente pensou, bom, queremos crescer, queremos criar uma marca ou não? A gente decidiu criar uma marca, construir um negócio. Como é que foi o primeiro funcionário que vocês contrataram? Como é que vocês treinaram ele? O primeiro funcionário é interessante. O terceiro ou quarto mês. Vocês colocaram, eles viram noite com vocês também ou não? Quando eu entrei, eram três pessoas. Hoje eu sou o mais velho porque algumas saíram, né? Essas, algumas não, né? Duas saíram. Ficou eu, o mais velho da Soap. Agora, o ponto fundamental na qualidade do nosso serviço é a cultura. A cultura é fundamental para a qualidade final do trabalho. Então, as pessoas precisam se sentir bem aqui dentro, precisam ter uma boa remuneração, precisam ser reconhecidos, porque o trabalho, o produto é consequência disso. Quando entrou um pessoal com experiências diferentes, né? E como eles, o Johnny e o Edu, são muito abertos, né? Cada um pode colocar o estilo, o seu estilo na apresentação, dar a sua opinião. Eles escutam muito a opinião das pessoas, né? Então, o produto foi se moldando. Ele saiu do PPT comum, acabou virando uma peça, quase uma peça publicitária, um outdoor. A Soap passou a usar o PowerPoint como só plataforma. Ele começou a produzir o design em Photoshop. E isso tornou as telas de PowerPoint da Soap bonitas. O nível aqui é o seguinte, você faz um slide por hora. E se você for lá no PowerPoint, você faz um slide por hora, você deve fazer uns 30. É uma decisão de custo. É muito mais caro produzir desse jeito. Então, eu vou me posicionar como uma empresa excelente, o preço muda, porque o custo mudou, mas o resultado é outro. Como é que vocês fizeram o marketing? E aí foi assim, a gente nunca fez propaganda. A gente nunca fez propaganda. A gente nunca fez propaganda. A gente já pode colocar o Soap lá no cantinho, que nem agência de publicidade? Não, mas a gente não coloca. Isso é uma coisa também, o crédito tem que ser do apresentador. É uma consequência quando a pessoa gosta da apresentação, ela vai perguntar, mas escuta, quem fez essa apresentação? Aí se o cara quiser indicar, indica. Na maioria das vezes acaba indicando o Soap. E acaba indicando vocês. Como nós andamos muito por empresas, eu fiz especificamente muitos trabalhos, é inevitável que a rede se forme. Então, o primeiro cliente, foi o Grupo Pão de Açúcar. O segundo foi o Banco Real. Aí o segundo foi a BN, exatamente. E começou a disseminar dentro da BN. Isso, de todas as áreas da BN. Eu vejo que essa parte de apresentação, obviamente, é uma coisa importante, mas vocês devem ter outros serviços. Como é que vocês estão crescendo e como é que vocês estão vendo essa parte de serviços adicionais? O serviço da Soap, ele pode ser oferecido no ciclo completo, que significa definição da abordagem, da sua reunião, da sua apresentação, criação proposta de roteiro, estruturação do conteúdo em função desse roteiro, criação da parte visual da apresentação, o coaching, que é feito para as pessoas. A Soap, muita gente fala, é uma agência de comunicação. A Soap não agencia ninguém, a Soap faz tudo. Só que a tendência é a gente ter parceiros com outros serviços em apresentação que complementam o que a gente faz. Por exemplo, uma fonoaudióloga dando dicas para a dicção da pessoa. Como é que você lida com esse público medroso, que tem receio, que não tem desenvoltura? Como é que vocês fazem? O que a gente faz? Ele diagnostica qual é o perfil do apresentador, se ele é bom, se ele não é, quais são as deficiências dele, onde que ele precisa melhorar como apresentador. Cria a ferramenta que vai dar suporte para ele. Que é a apresentação. Que é a apresentação. Mas por trás da apresentação tem toda uma história que você vai contar. Você quem? O apresentador. É a pessoa física, não é? O slide sozinho não faz nada. Qual será o segredo da Soap para fazer uma apresentação de um projeto ser realmente bem sucedida? Descubra daqui a pouco. Falando de onde a gente começou, foi interessante, porque em quatro anos de história, está indo para o quinto ano agora, a gente mudou cinco vezes do escritório. Então, o último e-mail marketing que a gente fez comunicando a mudança, os clientes estavam tão acostumados com a mudança, porra, mais uma, né? Então a gente fez assim, mudamos de planta de novo, aí pusemos uma mesa com várias plantinhas. A primeira planta tinha 15 metros quadrados, era uma pequenininha. A segunda tinha 40, a terceira 90, a quarta 300 metros e agora a gente está com 450 metros. Quer dizer, foi crescendo e mudamos de planta mesmo, literalmente.